Esse é o Photoshop 1 Minuto, eu sou o Guilherme Freitas e você está no canal Brush Rush. Algo que muita gente me pergunta é como eu faço para aumentar e diminuir as dimensões do Canvas, o arquivo no Photoshop, sem entrar em menus e coisas do gênero. Apertando o atalho C no teclado, você ativa a ferramenta Crop. Assim que você fizer isso, o que quer que esteja fora do Canvas ficará visível também. Agora você pode selecionar as bordas para aumentar ou diminuir e apertando o Enter ou esse botãozinho aqui para confirmar a sua modificação. Deixando aqui em cima desativado, o Crop não deleta o que ficar fora da área recortada. Às vezes pode ser bom para poupar memória, mas eu prefiro evitar esse risco. Segurando Alt, você mexe simetricamente nos lados opostos, verticalmente ou horizontalmente. Ou se você selecionar um cantinho, ele vai seguir o centro como ponto de referência. Você também pode usar Alt Shift para crescer proporcionalmente. E qual a sua dúvida no Photoshop? Diga para mim nos comentários que eu responderei no próximo vídeo em 1 minuto. Diga para mim nos comentários.